Oi, eu sou a Má e esse é mais um E-Dublin Class. Lembrando que o E-Dublin Class não é uma aula de inglês, são dicas, coisinhas pra ajudar você quando você estiver fazendo o seu intercâmbio ou passeando no exterior. Ora, por que não? E hoje eu vou falar pra vocês algumas marcas que a gente pronuncia errado em inglês. Tudo começou esses dias atrás, quando eu tava conversando com um amigo meu irlandês e a gente não lembra nem qual foi a marca que eu soltei, mas eu devo ter soltado uma Adidas e ele, wait, what? E eu falei assim, ah, é verdade, claro que Adidas não vai ser Adidas aqui. E aí a gente começou a ter uma conversa e dá muita risada, percebendo o quanto a gente fala de um jeito engraçado alguns nomes de marcas quando a gente é brasileiro e vem morar no exterior onde as pessoas falam isso de uma maneira completamente diferente. Porque afinal de contas a gente tende, claro, a abrasileirar tudo. Do mesmo jeito que se eles estiverem lendo o nome de uma marca brasileira, eles também vão deixar mais inglesado. Então assim, é normal, dos dois lados, né? A gente vai abrasileirar e eles vão deixar tudo parecendo que é inglês. Mas quando a gente tá viajando, a gente acaba caindo numa situação onde a gente pode passar uns belos, uns micos por conta disso. Por isso eu vim aqui hoje gravar esse vídeo pra vocês. Mas antes da gente entrar nas marcas, eu só queria dizer que quando a gente fala marcas que a gente pronuncia errado, errado é relativo. No Brasil a gente pode pronunciar como a gente quiser. Mas quando a gente viaja, só pra gente evitar passar por essas situações, é legal a gente saber como que o pessoal pronuncia as marcas por aqui. Como eu também tenho alguns nomes de marcas tipicamente irlandesas, o que que eu fiz? Eu entrei lá no app da Cambly pra procurar um professor ou professora irlandês pra me ajudar com a pronúncia dessas palavras. Afinal de contas eu não queria falar nada, nenhuma besteira aqui pra vocês. Então eu entrei lá no app, filtrei, como vocês podem ver aqui do ladinho, pra escolher um professor que fosse do Reino Unido. Porque se eu coloco lá UK, ele vai achar professores que são da Irlanda também. E eu achei o querido do Stephen. Eu dei uma assistidinha no vídeo de introdução dele, achei ele simpático e falei, vou ligar pro Stephen e pedir pra ele me ajudar pra ter certeza que eu tô pronunciando essas palavras corretamente. Então assim, olha que prático. Eu tô aqui em casa gravando um vídeo pra vocês, entrei lá no aplicativo, vi quem tava disponível e comecei a conversar, aprendi um monte de coisa. Então assim, muito legal, super recomendo. E se vocês usarem o código desconto que tá aqui, vocês ganham 10 minutos de aula grátis no app da Cambly. Então assim, não deixem de baixar o aplicativo, se cadastrarem, porque realmente é muito legal, é muito prático e tem professores muito queridos. Então vamos lá pras marcas irlandesas agora, que eu vou falar pra vocês como se pronuncia. A primeira marca que eu tenho aqui na lista é uma marca de chocolates. Que se a gente ler, a gente vai falar Cadbury ou Cadbury, Cadbury. Mas os irlandeses falam Cadbury. A próxima, que também é de comer, é uma marca de batata chips. Aqui, eles têm uma marca tipicamente irlandesa, que vocês quando lêem, pode ser que digam Taitos ou Taitos. Mas aqui na Irlanda, eles pronunciam Taitos. Outra que é uma queridinha daqui, com certeza você vai entrar lá muitas vezes durante o seu intercâmbio ou a sua viagem por aqui, é uma loja de roupas. Que se você ler, como se escreve, você provavelmente vai falar Pênis. Mas é a mesma regrinha da Disney e do Money, é Pênis. Lembra uma coisa fálica? Lembra, quando a gente conta pros irlandeses que Pênis é Pênis, em inglês, né? Porque, enfim, aqui fala um pouquinho diferente. Eles dão muita risada, mas sim, você vai comprar roupa na Pênis. A gente também tem duas companhias aéreas que você, com certeza, estiver fazendo intercâmbio e quiser viajar pela Europa, vai usar bastante, porque elas são low cost. Ou seja, elas são companhias aéreas com passagens baratinhas. Que são a Ryanair e a Aer Lingas. Então, talvez, se a gente ler o nome, a gente não seja tão óbvio, mas Ryanair e Aer Lingas. Outra coisa também que a gente não pode deixar de fazer aqui na Irlanda é tomar uma cervejinha. Então, primeiro de tudo, a cerveja mais famosa aqui da Irlanda. Acho que essa até dispensa pronúncias, porque realmente é fácil. Eles devem já ter pensado nesse nome pra poder falar em qualquer lugar do mundo. Guinness. Essa outra aqui já é um pouquinho mais complicada, porque se a gente ler, a gente provavelmente vai falar Smithywix. Ou se você estiver tentando muito fazer o som do TH, Smithywix. Mas, os irlandeses pronunciam de outra forma. Aqui na Irlanda, eles não pronunciam o W, então o nome da cerveja é Smithyx. Inclusive, eu gosto muito da Red Smithyx. Outra, uma companhia telefônica, que talvez seja a sua escolha por aqui. Não é a minha, mas já foi a minha. Que é a Vodafone, né? Que se a gente falar em português, a gente vai falar Vodafone. Ou como eu gosto de chamar, carinhosamente, Fodavone. Porque, às vezes, meus amores, é foda. Mas aqui é Vodafone. Outro lugar que, com certeza, você também vai entrar durante o seu intercâmbio são os supermercados. E um dos mais famosos por aqui é o Tesco. Só que em inglês, eles pronunciam um pouquinho diferente. Tesco. Então, agora, vamos para outras marcas internacionais que são conhecidas mais mundialmente. Primeira marca, que a gente no Brasil fala Nike. Nike, por aqui, do lado das Europa. Lá nos Estados Unidos, você vai ouvir muita gente falando Nike. Os dois estão corretos. Segunda, Adidas, no Brasil. Aqui, Adidas. Então, assim, é um pouquinho diferente, né? Adidas. Em outros lugares, você vai ver outras pronúncias. Nos Estados Unidos, eles também têm alguns jeitos diferentes de pronunciar. Mas, Adidas, aqui na Irlanda. A gente também tem a nossa queridinha no Brasil, Zara, que aqui é Zara. Ok? É uma marca espanhola. Então, assim, aqui a gente realmente... Eles só deixaram em inglês uma palavra que, na verdade, é em espanhol, né? Em catalão. Então, Zara. A outra, que não sei se é muito comum aí no Brasil, mas aqui a gente vê por todos os cantos, H&M. H&M. Depois, as marcas das nossas câmeras, queridinhas. Canon e Nikon. Que aqui é Canon and Nikon. Uma que é assim, realmente faz muita, muita diferença. E, de se bobear, pode ter sido essa que começou a minha conversa toda. Que é a Levis, no Brasil. Aqui, Levi's. Então, tem esse sonzinho de Z ali no final. Quase um Z, quase um S, mas é Levi's. McDonald's. McDonald's. Acho que a maior diferença é o Mac. Que a gente faz uma vogal muito forte de Mac. Aqui é McDonald's. Burger King. Que, na verdade, aqui o que muda mais é porque a gente não pronuncia esse gui no final, né? Burger King. Então, lembrando que quando uma palavra termina com consoante em inglês, a gente pronuncia só essa consoante e para nela. Burger King. Outra, Coca-Cola. No Brasil, a gente fala assim, aqui, Coca-Cola. Mas o mais comum é você pedir Coke. A Coke. Então, uma Coca. O nosso chicletinho queridinho do coração. Trident. Aqui, Trident. Nestlé. Nestlé. Knorr. Knorr, aqui é Knorr. O K é mudo, que nem em faca. Knife. Gatorade. Por aqui, Gatorade. M&M's. M&M's. KitKat. Aquele chocolate que a gente chega aqui e custa 2 euros e o nosso olhinho brilha. Às vezes custa 1 euro. Você fala, uau, KitKat por 1 euro. Aí você chega e fala, moço, me dá 5 KitKat. Ele vai falar, what? KitKat. Ou, se você quiser deixar mais irlandesinho, coloca esse shh no final ali. KitKat. Tô forçando um pouco o barro, mas é muito bonitinho. Ray-Ban. Aqueles óculos bonitos que custa o olho da cara. Ray-Ban. Então, se você for comprar um Ray-Ban aqui, por favor, é Ray-Ban. Colgate. Porque, afinal de contas, escovar os dentes é importante sim. Inclusive, durante o seu intercâmbio. Colgate. Ou Colgate. Se você for irlandês. Colgate. Ai, gente, meu sonho é ir pra Disney. Não, não. Disney. Em inglês, E, Y no final tem som de I. Que nem money é dinheiro e não money. Ou money. Meu sonho é ir pra Disney. Não pra Disney. Agora, as nossas queridinhas redes sociais. Porque, sim, se a gente chegar aqui falando, posso te aderir no Face? Os gringos não vão saber do que a gente tá falando. Facebook. Facebook. Se a palavra termina com consoante, não tem som de vogal. Então, Facebook. Outra. Instagram, por aqui, Instagram. LinkedIn. Que o Edu sempre adora falar, né? Sobre o LinkedIn. Se a gente tiver aqui na Irlanda, LinkedIn. Outra que a gente usa muito, o Zap Zap, né? WhatsApp. Então, né? No final. WhatsApp. Mas é isso, lindeza. Espero que tenha dado pra vocês aprenderem um pouquinho da pronúncia dessas palavras. Pra quando vocês estiverem no exterior, vocês não passarem por alguns micos. Mas se passarem pelos micos também, deem risada junto. Que nem eu fiz com o meu amigo. A gente acabou tornando isso uma conversa enorme, que acabou virando esse vídeo. Então, assim, aprenda a rir dos seus erros. E a aprender com eles também. Porque só errando, muitas vezes, que a gente acaba aprendendo direitinho. Então, assim, eu aprendi muita coisa quando eu tava tendo essa conversa com o meu amigo. Eu aprendi muita coisa gravando esse vídeo. Então, que vocês consigam sempre rir dos erros de vocês. E olhar pra eles como oportunidades de aprendizado. Sejam eles erros de inglês ou erros em qualquer outra coisa. Porque, afinal de contas, a gente faz vídeo de dica de inglês. Mas a gente coloca uma pitadinha ali de uma lição de vida também. Horas. Por que não? Bom, não esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo. Manda pra outras pessoas que vocês acham que possam gostar. Deixa aqui nos comentários também sugestões de temas que vocês querem ver aqui no Ida Blinkless. E no Como Não Amar também, que muito em breve voltarei. Então, deixa tudo aqui nos comentários que eu vou ler. Vou ficar muito feliz de receber as sugestões de vocês. E me segue, me acompanha lá no Instagram também. Que eu tô sempre por lá falando de coisinhas holísticas e afins. Então, por favor, mamar lá no Instagram. A gente se vê no próximo domingo. Um beijinho enorme. Bye! E aí E aí E aí Obrigado.